No Brasil, através do governo Lula e do governo Dilma, estamos mudando a realidade do nosso povo. Criamos programas que vêm mudando a realidade da juventude brasileira, a exemplo do ProUni, ProJovem, Programa Cultura Viva, Pronaf Jovem, Bolsa Atleta e Segundo Tempo. Precisamos avançar nestas conquistas, a partir dos municípios, dialogando com a nova realidade da juventude e com seus novos repertórios. Por isso, a parceria com as cidades é fundamental. Vamos às ruas, com muita ousadia, fazer uma campanha com a nossa cara e eleger quem tem compromisso com a juventude. Por isso, no município de Vermelho Novo, eu venho pedir o apoio e o voto à companheira do Partido dos Trabalhadores, que tem compromisso com a juventude e que tem compromisso com os companheiros da cidade e do campo. Vamos votar na renovação. Acredite, 7 de outubro, votem Cristina da Agricultura com o número 13139. Tchau! 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 Tchau!